Olá, bom dia. Estamos de volta com o Repórter NBR e as notícias do Governo Federal. Combate aos crimes transnacionais. Esse é o objetivo da nova fase do Plano Nacional de Segurança Pública, que foi anunciada no Palácio do Planalto. E é para lá que a gente vai agora conversar com o João Pedro Neto, que tem as informações ao vivo para a gente. Ô, João Pedro, bom dia mais uma vez para você. Oi, Leandro, bom dia para você também, bom dia a todos. Olha, a ideia é combater o tráfico de drogas, de armas, de pessoas e também o contrabando. A nova etapa desse Plano Nacional de Segurança, o anúncio dessa nova etapa do Plano Nacional de Segurança Pública, foi feito ontem, segunda-feira, aqui no Palácio do Planalto, durante uma reunião. As operações do Plano Nacional de Segurança Pública, elas estão previstas para serem realizadas ao longo dos próximos 18 meses. Vamos ver os detalhes na reportagem de Luana Karen. O Plano Nacional de Segurança Pública entrou em nova fase e vai começar a ser posto em prática, de forma mais sistematizada, na cidade do Rio de Janeiro. O anúncio foi feito pelo presidente Michel Temer, durante reunião com o governador do Rio, Luiz Fernando Pesão, com o prefeito da cidade do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, e com deputados federais, estaduais e autoridades cariocas. Nós vamos começar as experiências nas várias cidades brasileiras, com uma, digamos, não uma interferência, mas uma produção operacional mais intensa em cada estado, em cada cidade brasileira, muito planejado para fazer operações na cidade, inicialmente na cidade do Rio de Janeiro. A ideia do plano é agir sobre a estrutura do crime organizado, para desarmar, reduzir a letalidade e seguir a rota do dinheiro movimentado pelo tráfico de drogas, de armas, pelo contrabando e o tráfico de pessoas. Os quatro crimes considerados pelo governo como transnacionais, ou seja, cometidos em parceria com criminosos de países que fazem fronteira com o Brasil. O que a União pretende fazer é atuarmos em dois eixos principais, segurança pública e desenvolvimento social. Na segurança pública eu posso lhes dar alguns exemplos. Segurança de fronteira, já estamos trabalhando. Integração com os países lindeiros, já estamos trabalhando. Controle de rodovias federais, será intensificado pelo Ministério da Justiça. Controle de portos, terminais, de responsabilidade da União, já estamos trabalhando. E outras atividades que são competência da União. Na área social, as competências da União são definidas pelos vários ministérios da área social. As operações do Plano Nacional de Segurança Pública estão previstas para ocorrerem pelos próximos 18 meses. Entre as medidas defendidas pelo ministro da Defesa, Raul Jungmann, para minar o controle do crime feito por bandidos de dentro da cadeia, está a gravação de todas as conversas de detentos de alta periculosidade com familiares e defensores. Chama-se inteligência, ir ao comando do crime, chegar à cadeia de comando do crime, que sabem os senhores e senhoras se encontram em grande medida dentro das próprias penitenciárias e presídios. E daí para fora. Na reunião com o presidente Michel Temer, também foi apresentada a estratégia de atuação das Forças Armadas na fronteira do país, que vai contar com a instalação de radares móveis e veículos aéreos não tripulados para criar corredores de entrada no espaço aéreo brasileiro. A medida deve forçar a identificação de qualquer aeronave que entre no Brasil. Ao estabelecer corredores e obrigar a que todas as aeronaves, porque serão monitoradas, entrem nesses corredores, elas têm que se identificar para entrar no corredor. Se ela não se identifica, ela vai ser acompanhada, monitorada, vai ser convocada a pousar e, se não o fizer, poderá ocorrer o tiro de destruição. Bom, e falando agora da agenda presidencial, o presidente Michel Temer já está aqui no Palácio do Planalto, começa agora a cumprir uma série de compromissos ao longo do dia. Agora, a partir das 10 horas da manhã, ele recebe aqui no Palácio do Planalto o deputado federal Arthur Lira, de Alagoas. Logo na sequência, às 10h30, o presidente tem uma audiência com o presidente do Banco Central, o presidente Ilan Goldfein. Daí, já no começo da tarde, Michel Temer se reúne também aqui no Palácio do Planalto com o deputado federal Fábio Ramalho, de Minas Gerais, que é o primeiro vice-presidente da Câmara dos Deputados. E aí, viu, Leandro, já no começo da noite, o presidente tem um compromisso, ele participa da inauguração da nova sede do Conselho Nacional do SESI, que é o Serviço Social da Indústria. E fica aqui em Brasília, essa nova sede. Essa cerimônia de inauguração, ela está marcada para as 7 horas da noite. Volto com você aí no estúdio, Leandro. Então, ok, João Pedro. Obrigado pelas suas informações. Lembrando que a TVNBR vai transmitir esse evento com a participação do presidente Michel Temer. E a Caixa Econômica Federal libera a quarta fase de pagamento das contas inativas do FGTS. Vamos, então, agora, à sede da Caixa Econômica, aqui em Brasília, conversar com a Thaísa Dias, que tem as informações para a gente. Thaísa, mais uma vez, bom dia para você. Olá, Leandro. Bom dia. Novamente, bom dia. Agora vão ser liberados os saques para os trabalhadores que nasceram nos meses de setembro, outubro e novembro. Como você disse, essa é a quarta fase de pagamentos e os recursos vão estar disponíveis para esses novos beneficiários a partir do dia 16 de junho. O presidente da Caixa, Gilberto Occhi, e a vice-presidente de Fundos de Governo, Deusdina Pereira, apresentarão as medidas para o atendimento desses novos beneficiários e também um balanço dos pagamentos já realizados em uma entrevista coletiva que começa daqui a pouquinho aqui na sede da Caixa, onde eu estou, e que você assiste ao vivo na NBR. Até agora já foram liberados recursos para quem nasceu entre os meses de janeiro e agosto e foram pagos mais de 24 bilhões de reais aos beneficiários. É com você, Leandro. Tá ok, Thaísa. Obrigado pelas suas informações. Olha, 10 milhões de doses. Quem quiser tomar a vacina contra a gripe tem até o dia 9 de junho para se prevenir. Com a baixa adesão do público-alvo, o governo orientou os estados a ampliar a vacinação nos postos de saúde para todas as faixas etárias. Muita gente aproveitou o primeiro dia e foi se imunizar. Nem a fila grande nesse posto de saúde em Brasília fez Irene e Natália desistirem de tomar a vacina da gripe. As duas são saudáveis e não tem nenhuma doença crônica. Mãe e filha não fazem parte do grupo que é atendido com prioridade, como idosos, profissionais de saúde e pessoas com doenças crônicas. A novidade de poder se vacinar de graça fez com que as duas fossem correndo para o posto de saúde. A gente vai e fica imunizada contra a gripe e isso é muito importante para nós, né? Para a população. Para mim é importante que eu tenha muitos problemas respiratórios e aí é bom ficar imunizada contra a gripe, que é um problema menos. O governo liberou para toda a população a vacina da gripe. Agora ela vai estar disponível em todos os postos de saúde até terminar o estoque, que ainda conta com 10 milhões de doses. E eu, que também não fazia parte do público-alvo da campanha, vou aproveitar e me vacinar também. O Ministério da Saúde determinou a ampliação da vacinação na última semana da campanha justamente porque ainda há muitas doses da vacina nas unidades de saúde. Como houve uma circulação pequena do vírus da gripe esse ano, as pessoas do público-alvo se vacinaram menos. Até agora, pouco mais de 40 milhões de pessoas do público-alvo se vacinou contra a gripe. O Amapá é o único estado que atingiu a meta até esse momento, com pouco mais de 95% do público-alvo vacinado. Os trabalhadores da saúde foram os que mais se vacinaram, registrando quase 85% de cobertura. De acordo com estudos, a vacinação pode reduzir entre 32% e 45% o número de hospitalizações por pneumonia e de 39% a 75% a mortalidade por complicações da influenza. A campanha vai até o dia 9 de junho. É necessário se prevenir e é uma oportunidade, né? E o Repórter NBR fica por aqui e voltamos a qualquer momento com a transmissão ao vivo do anúncio de mais uma fase de pagamentos de contas inativas do FGTS. Você pode rever as nossas reportagens no YouTube. Toda a programação também está na internet. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.